Aspirei todo o piso, coloquei um copo de vinagre de álcool com detergente, deixo um pouquinho de molho, volto a esfregar, foi tirado o pó aqui com detergente, tomadas limpas, painel aqui, tirado o pó também, os vidros limpos, limpados com detergente, todo o guarda-roupa limpo por fora, o espelho, mostre também tirado o pó. Depois de ficar de molho, você vem retirando toda essa água, depois você vai tirar com o pano, passando o pano, retirando todo o vinagre do sabão. Tchau.